Antigo alvo do Flamengo, lateral direito Gilberto, avisa que vai deixar o Benfica no meio do ano e pode retornar ao Brasil. Flamengo tenta a nona virada na competição para avançar de fase e evitar prejuízo milionário. Provábeis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir. Saiba tudo sobre a decisão de logo mais da Copa do Brasil Flamengo e Maringá. Vidal posta foto com o Gabigol e viraliza nas redes. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflanelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça, claro, de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamengo, 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final. Não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E hoje é dia da classificação histórica na Copa do Brasil. Vamos com tudo. Daqui a pouco eu estarei no Maracanã. Estou muito confiante no Mengão. O Flamengo vai fazer hoje um grande jogo daqueles jogos para entrar para a história das viradas épicas. E hoje o Flamengo precisa ir muito. Até o momento da gravação desse vídeo, 48 mil ingressos foram vendidos. Vamos lá, nação. Vamos lá, nação. O time precisa do apoio, do baraca lotado. Vamos com tudo, numa só voz, cantar, apoiar e empurrar o Mengão para essa classificação das oitavas da Copa do Brasil. Olha, o homem chegou com tudo, hein? O Sampaoli, o argentino, ele não quer moleza. É trabalho, seriedade, confiança, contundência, que ele usou muito na última coletiva, na derrota para o Internacional em Porto Alegre. O Flamengo treinou hoje, no dia do jogo, no Ninho do Urubu. Depois do almoço, jogadores assistiram vídeos e agora se preparam para o estádio. Daqui a pouco, parte o ônibus do Flamengo, lá do Ninho, em direção ao Maracanã. O Sampaoli utilizou a atividade de hoje, desta manhã, para treinar bolas paradas, além de jogadas ensaiadas com todos os atletas do Flamengo. O argentino exige alto nível de concentração dos jogadores para não sofrer gol de bola aérea. O Flamengo também não sofrer gol hoje no Maringá, porque senão vai ficar mais difícil essa virada aí. Então, vamos com tudo, concentrar. Não pode errar, não pode dar bobeira, porque o torcedor hoje quer comemorar a vitória, sobretudo, a classificação para as oitavas de final, porque é um prejuízo aí milionário, um prejuízo incalculável se o Flamengo for eliminado, porque o Flamengo coloca no balanço lá, sempre no final do ano, uma projeção do que vai ganhar de prêmios nas competições da temporada. E o Flamengo colocou lá, pelo menos, chegar na semifinal da Copa do Brasil. Então, não pode cair aí na terceira fase. Bom, nesta quarta-feira, quem avançar de fase, irá embolsar aí 3 milhões e 300 mil reais. Isso aí não vale só para o Flamengo, não. Vale para os times que estão aí lutando pela classificação. Hoje tem muito jogo, né? Tem o Palmeiras, tem o Fortaleza, tem o Botafogo, tem o Corinthians, que precisa também da mesma missão do Flamengo. Tomou de 2 a 0 o primeiro jogo do Remo e precisa aí reverter esse placar. Bom, e é esse nosso próximo assunto de agora. O Flamengo já teve oito viradas na Copa do Brasil e hoje tenta a nona. Acontece que, apenas uma oportunidade, o Flamengo conseguiu a virada por mais de dois gols. E eu vou explicar para o torcedor que está acompanhando, porque eu fiz aqui umas anotações. Para o torcedor entender, o Flamengo hoje precisa vencer por 3 a 0 para não levar a partida para os pênaltis e classificar direto para as oitavas. Se vencer por 2 a 0, é o mesmo número de gols que aconteceu lá em Maringá, no interior do Paraná. Maringá venceu por 2 a 0. Então, se for 2 a 0, a disputa vai para os pênaltis. Então, se o Flamengo levar um gol vai ficar mais difícil, porque tem que fazer 3 para levar para os pênaltis e 4 para classificar direto. Então, deu para entender aí a diferença de gols, né? Então, vamos aqui a essa situação, porque os jogadores do Flamengo, eles sabem disso, eles podem se apegar ao retrospecto recente de virada no torneio. Ao todo, são 8 placares já revertidos desde a primeira edição da Copa do Brasil, em 1989, com metade deles nesta década. O mais recente foi contra o Atlético Mineiro, ano passado, quem não lembra? O Flamengo perdeu por 2 a 1 lá em Minas e reverteu o placar aqui no Maracanã, naquele jogo que foi conhecido como o Inferno. Mas a gente vai falar dessa virada aí. Vamos à primeira. O Flamengo, em 93, enfrentou o Paysandu pelas oitavas de final. O time precisou reverter o placar das oitavas em Belém, a equipe perdeu por 3 a 2 no confronto de volta, que aconteceu no Caio Martins, rapaz. O Flamengo venceu por 3 a 0 e mandou o Paysandu para casa. Em 96, Flamengo e Internacional, nas quartas de final, o time de Romário, Sávio e Bebeto precisou reverter o resultado negativo contra o Internacional. Perdeu no jogo de ida lá no Sul por 3 a 2 e venceu no Maracanã por 3 a 1, avançou. Em 97, Flamengo e Rio Branco do Acre, nas oitavas. O Flamengo viveu uma situação parecida com a atual. Ao chegar às oitavas, o time enfrentou o modesto Rio Branco, que sequer tinha divisão para disputar. A equipe do Acre, porém, já havia eliminado o Goiás na fase anterior e quase aprontou uma zebra para cima do Flamengo. No estádio José de Melo, em Rio Branco, o time fez história e venceu o Flamengo por 2 a 1. Resultado desanimou a torcida do Flamengo e tal. No Maracanã, apenas 11 mil pessoas viram o passeio do Mengão, que venceu por 5 a 1 com dois gols de Romário, Evandro, Bruno e Sávio. Em 2003, foi a vez de Flamengo e Ceará na segunda fase. Após perder por 1 a 0 no primeiro confronto no Castelão, o Flamengo conseguiu reverter o resultado no Maracanã com linda jogada de Atisson para Zé Carlos empatar e levar a decisão para os pênaltis. E aí, na disputa, Júlio César brilhou, defendendo a cobrança de João Marcelo e ver a Santana isolar o time para a classificação. Bom, 2013, Flamengo e Cruzeiro. Quem não lembra a situação do Elias lá com o filho, a torcida cantando, vibrando. Olha, esse jogo estava no Maracanã e até hoje as imagens estão vivas. Que classificação do Flamengo diante do Cruzeiro em 2013? O Cruzeiro, naquela época, estava embalado. O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 lá em Minas. E aí, aquele golaço do Everton Ribeiro, atuando ainda no Cruzeiro. E aí, o Flamengo descontou. Aquele golzinho lá, salvador. E aí, no jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo venceu e conseguiu aí a grande virada para cima do Cruzeiro e se classificou. Mas foi em 2014 a grande virada do Flamengo que precisa hoje contra o Maringá. Foi a única vez que o Flamengo conseguiu reverter um quadro parecido com o jogo de hoje. Em 2014, Flamengo e Curitiba, pelas oitavas de final, no Couto Pereira, o Flamengo foi dominado e perdeu por 3 a 0. E no Maracanã, o Alexandro marcou duas vezes e o Eduardo da Silva conseguiram reverter o resultado. 3 a 0, devolveram os 3 a 0 de Curitiba e levaram a disputa para os pênaltis. Com duas defesas de Paulo Vitor e gol de canteiros na cobrança decisiva, o Flamengo avançou. Em 2016, Flamengo e Confiança na primeira fase. O roteiro de 2016 era semelhante ao atual. O time perdeu por 1 a 0 em Sergipe para o modesto Confiança, que na época disputava a Série C, mas reverteu o resultado em volta redonda com três assistências do recém-contratado Willian Arão, Manco Ejo e Marcelo Cirino duas vezes balançaram as redes no 3 a 0 que garantiram aí a classificação. 2022 está vivo ainda na memória do torcedor rubro-negro, mais recente virada aí na Copa do Brasil. Ainda estável na temporada, após a demissão do Paulo Souza. Ali foi o divisor de águas e a subida do Flamengo do Dorival Júnior ao perder por 2 a 1 em Minas. Lá no Mineirão, aquele gol do Lázaro, gol salvador. Segundo jogo, eles conheceram o inferno no Maracanã. Gabigol, né? Fez tudo isso lá fora de campo, a torcida entrou no clima e nos 90 minutos, grande atuação de Arrascaeta e dois gols na conta do Uruguaio. A classificação, inclusive, é considerada a virada de chave na temporada e um grande passo rumo ao título contra o Corinthians. Você, acredita que o Maringá vai ser igual o Atlético Mineiro em 2022? Hoje vai ser a virada de chave do Sampaoli? Do Flamengo na temporada? Eu acredito, já estou arrepiado, vamos com tudo. Porque isso aqui é Flamengo. Flamengo e Maringá se enfrentam daqui a pouco, 21h30, horário de Brasília. No Maracanã, eu estarei lá para trazer todas as informações desse jogo. O Flamengo, que vem aí de derrota no Brasileirão e joga aí nesta noite para evitar um vexame histórico na Copa do Brasil. Apesar aí da derrota para o Inter por 2 a 1, o Flamengo jogou melhor. O Flamengo mostrou evolução, né? E o Sampaoli confia aí no elenco. Para dar a volta por cima. O Maringá encara esses jogos com o Flamengo como os maiores da história de 13 anos do clube. Novinho aí, rapaz. O Maringá é mais novo do que você que está assistindo, hein? Apenas 13 anos só, o Maringá vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Da vitória no Willi Davis para cá, o time teve a saída de quatro titulares. O zagueiro Vilar, o lateral Marcos Vinícius, o meia Matheus Bianchi e o atacante Robertinho. A missão é reformular o time sem perder a competitividade para conseguir surpreender o Maracanã. Não, hoje não, Maringá. Outro dia, hoje não. Hoje vai dar mengão, hein? Onde assistir? Apenas na Amazon Prime. A Amazon Prime comprou aí os direitos de vários jogos da Copa do Brasil. Então, só quem tiver Amazon Prime vai conseguir assistir essa partida. Provável escalação do Flamengo. Gente, isso aqui não é a escalação. É a provável. A escalação oficial você tem uma hora antes da bola rolar. Oito e meia da noite já terá aí a escalação em nossas redes. Vamos lá, provável escalação Santos no gol. Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson Everton Ribeiro. Cebolinha, Gabigol e Pedro. Quem está fora? Arrascaeta, recuperação de lesão no adutor esquerdo. Mateuzinho, recuperação de fratura nativa da perna esquerda. E Bruno Henrique, recuperação de lesão no joelho direito. O Maringá, do técnico Jorge Castilho. Como de costume, o Maringá não abriu o jogo sobre qual deve ser o time titular. Com as mudanças forçadas diante da saída de alguns atletas titulares. Um provável Maringá é Demilson no gol. Caio Felipe, Max Miller, Wesley e Rafinha. Matheus Blade, Eric Varão, Romarinho e Serginho. Na frente, Igor Santana e Bruno Lopes. Apita o jogo. Rafael Claus, da FIFA, assistente número 1. Fabrini Bevilacqua Costa, também FIFA. Assistente número 2, Daniel Luiz Marques. O quarto árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto. Lembrando que quem avançar vai levar uma bolada de R$ 3,3 milhões. Só uma correção, o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil acontece amanhã e não hoje. Então, para o torcedor ficar ligado, nós teremos alguns confrontos válidos pela Copa do Brasil no dia de hoje. Inclusive, eu vou até passar aqui para o torcedor rubro-negro. No vídeo de mais cedo, eu passei aqui os classificados de ontem. Avançaram Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo. Hoje jogam Santos e Botafogo de São Paulo. Esporte e Coritiba. Águia de Marabá e Fortaleza. Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. Tombense e Palmeiras. Corinthians e Remo. Todos esses jogos antes do Flamengo. Aliás, o Corinthians é no mesmo horário. Corinthians e Remo, 9 e meia. América Mineira e Nova Iguaçu, 9 e meia. Flamengo e Maringá, 9 e meia. Os que eu falei aqui, os anteriores são 7 e meia e 8 da noite. E amanhã, teremos aí Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga, CSA e Internacional, Grêmio e ABC, os confrontos aí da Copa do Brasil. Já deixa aqui nos comentários o placar. Quanto você acha que vai ser o jogo de hoje, sabendo que o Flamengo precisa fazer dois ou mais gols? Bom, uma última informação aqui sobre o mercado da bola. Alvo antigo do Flamengo, Gilberto, ex-fluminense, lateral-direito, está de saída do Benfica. Segundo o jornal Recode Portugal, o lateral-direito teria ficado insatisfeito por ter sido reserva no duelo contra o Estoril, enquanto o treinador Roger Schmidt optou por improvisar o meia Frederic Ausners na posição ao invés de utilizar o brasileiro. Assim, Gilberto comunicou aos dirigentes do Benfica que não planeja continuar na equipe e deseja ouvir propostas ao fim da temporada. O jogador tem contrato até junho de 2025. Atualmente, o Flamengo possui três opções na posição, Varela, Wesley e Mateuzinho, que fraturou a tíbia na perna esquerda. Você aceitaria o Gilberto, torcedor, como possível reforço? Lembrando que o Gilberto foi um alvo do Flamengo nessa primeira janela. O Flamengo tentou a contratação quando ainda estava com o Vitor Pereira, mas não obteve sucesso. Sabendo agora que o Gilberto tem a vontade de deixar o Benfica no meio do ano, seria um bom reforço? Seria um bom jogador ali para compor o setor na lateral-direita, no lado direito? Deixa aí nos comentários. O Gilberto é aquele ex-fluminense que foi para o Benfica a pedido do Jorge Jesus, trabalhou um pouquinho lá com o Mister e aí começou a cair muito de produção e perdeu a titularidade do time português. Eu vou mostrar aqui agora a foto que viralizou nas redes. O Vidal, o chileno, postou essa foto junto com o Gabigol e colocou aqui. Estamos ready, irmãos. Estamos on. Estamos prontos. Read, é a palavra pronto em inglês. Tudo pronto, tudo pronto aí para o duelo. E aí, rapaz, eles postaram na rede, o Gabigol retuitou e deu um rebuliço nas redes. Não sei porquê. Uma foto tão normal, uma foto tão simples. E aí, torcedor? Olha aí, como é que está? Gabigol e Vidal. Está dando para ver legal? Essa foto aí tirou toda a dúvida do torcedor. Tinha muita gente falando que o Gabigol estava fora do peso, acima do peso, né? Olha aí, estava gordo, estava roliço. Não vi nada aqui nessa foto. O Gabigol está em forma. O Vidal também. Olha aí. Está dando para acompanhar, né? O Vidal postando essa foto aí com o Gabigol. Está bom, né, gente? Chega aí de mostrar o Gabigol aí, o Vidal aí, saradão, né? Pelo amor de Deus. Bom, o Gabigol está no peso ideal, né? Isso nunca foi uma preocupação. O que falta para o Gabigol é gol, né? É o que ele sabe fazer de melhor. Não está atravessando a fase excelente. Tem um gol de pênalti aí nos últimos 70 jogos. Não, brincadeira. 11, 12 jogos aí no máximo. Mas o Gabigol hoje vai desencantar. Hoje tem hat-trick do Gabigol, hein? Três gols. Pelo menos três gols do Gabigol hoje. Depois me cobra aqui no vídeo de amanhã. Ou na live pós-jogo, que eu quero já chegar com tudo na live de pós-jogo. Direto do Maraca. Comemorando muito a vitória e a classificação do Mengão. 3 a 0, meu placar. E o seu? Deixa aqui nos comentários. Está rolando lá no Clube do Rafla duas ações. A ação relâmpago, onde você pode concorrer a uma camisa do Mengão por apenas 5 centavos. Aquele troco do pão. 5 centavos. Você pode estar aí ganhando uma camisa do Flamengo. Já imaginou? Tem muita gente que pensa assim. Ah, eu não vou conseguir com um número. Eu não vou conseguir. Teve gente que ganhou com um número aqui algumas ações anteriores que a gente fez, hein? Então não perde tempo. Depois não diz que eu não avisei. E está rolando também o nosso show de prêmios. São vários prêmios por apenas 49 centavos. Bilhetes promocionais. Você já imaginou que com 49 centavos você pode concorrer e ganhar um iPhone 14? Que custa o quê? 5 mil, 6 mil? Nem sei quanto é o valor de um iPhone 14. Um Playstation 5. Uma Smart TV 50 polegadas. Um notebook. Um vale de 2 mil. Tudo isso e muito mais no clubedorafla.com.br. Grande abraço. Saudações. Bate no peito. Bate, bate, bate. Diz isso aqui é Flamengo. Valeu!